Aí, eu pensei esse ano, eu falei, gente, é tanto pagode bom que tá rolando aí, mas eu queria fazer uma homenagem. Posso fazer uma homenagem? Eu vou fazer aqui uma homenagem que eu acho justíssima, porque eu adoro, queria dançar essas canções, essas músicas. E eu acho que o pagode baiano e o pagode do Brasil, o samba duro, deve muito a essa banda. E hoje, no Festival de Verão, eu quero homenagear essa banda aqui pra mim. Será e sempre é um sucesso. Segure a saia, menina, não deixa a saia levantar. Eu quero homenagear essa saia, porque é um domingo, vamos passear. Nós vamos lá no Jair da Samba, no meio do samba, nós vamos sambar. Coloque as mãos na cadeira, vê o M. Salvador, como? Se você gerou, eu também vou gerar. Vou gera a Samba. Mas se você gerou, eu também vou gerar. Vou gera a Samba. Gere, 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 gira. Vou gera a Samba. Vou gere, 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 gere. Vou gera a Samba. Ou se você gerou, eu também vou gerar. Vou gera a Samba. Mas se você gerou, eu também vou gerar. Vou gera a Samba. Olha o Chucky já chegou, levantando o céu astral. Balançando essa galera, é quebrando o ilegal. Olha o Chucky já chegou, levantando o céu astral. Balançando essa galera, é quebrando o ilegal. E quem é, Lourinha? Alô, Lourinha, alô, Lourinha. Você sabe mexer. Moreninha, moreninha. Você sabe mexer. Olha no Põe, 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 me fazem me enlouquecer. Olha no Põe, 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 me fazem me enlouquecer. Olha no Põe, 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 me fazem me enlouquecer. Olha no Põe, 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 me fazem me enlouquecer. Corvinho para frente, bondinha para trás. Na dança do pompom, hein? A galera perde mais. Corvinha para frente, cordinha para trás. Na dança do popó, a galera perde mais. Alô, Lourinha, alô, Lourinha. Você sabe mexer. Oh, moreninha, moreninha. Você sabe mexer. Olha no põe, 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 me fazem me enlouquecer Quebra! Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebra Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai Se vai quebrando mão, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai Essa menina não é capaz de botar o pião na volta, eu sou sim Essa menina não é capaz de botar o pião na volta, vai Vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e vai descendo, vai Se vai quebrando, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai, e vai subindo, vai É só você e eu, Salvador, canta pra mim É só você E é... É noblo som de Salvador Pra querer... É noblo som de Salvador 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 Jcá, Tchá Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan, a dança do tchu-tchu Quando eu em cima, eu embaixo, a dança do tchá Na garrafinha, deu a baladinha Agora o geração vai mostrar pra você A dança do cumbu que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Tá mexendo com os dois, balançando a mão Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Tá mexendo com os dois, agora Agora mexe, mexe, mexe Agora mexe, balançando Agora mexe, agora mexe Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai, mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Tchu-tchu-tchu, vai Vai, vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai, vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Vai, vai Vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Eu disse vai no sapatinho, vai É mexendo gostosinho, vai Assim que tudo começou E a galera vai E para que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mão Pega na cabeça Para que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra a mão Pega na cabeça Olha a dominga ela não vai Vai, vai Dominga ela não vai não Vai, vai, vai Olha a dominga ela não vai Vai, vai Dominga ela não vai não Vai, vai, vai E para que nasce torto Nunca se direita Menina que requebra, pega na cabeça O que vai se torna, nunca se virei Pra menina que requebra, pega na cabeça Olha, domingo ela não vai, vai, vai Domingo não vai não, vai, vai, vai E domingo a galera veio, vai, vai E prepara a Salvador Segura o chão, amarra o chão Segura o chão, amarra o chão Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Você joga lá no meio, mete cima, não te vá Depois de nove meses você vê o resultado E a galera vem comigo! Segura o chão, a mão chão, segura o chão, 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 chão Segura o chão, a mão chão, chão, chão Segura o chão, a mão chão, segura o chão, 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 chão Segura o chão, a mão chão, segura o chão, 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 chão Obrigado.